E o dia 16 de junho é considerado o dia municipal da juventude aqui no nosso município de Juína. Então, em razão disso, nós estamos aqui com a Patrícia Taibeli, ela que é presidente do Conjuve, que é o Conselho Municipal da Juventude. Patrícia, como surgiu a ideia de criar essa data em comemoração ao dia da juventude aqui no município? A gente sabe que aqui no município de Juína, a gente tem uma juventude que sempre foi ativa desde a década de 70, desde quando o projeto Juína ainda não tinha nascido de forma concreta, a lei de criação do município. E a juventude que foi à frente de tudo, a gente tem jovens da época que até hoje contam como os grupos de jovens ajudaram a erguer uma praça, a organizar a associação, a organizar o município e a se inserir nesse meio político. E aí, apesar de tantos anos depois, nós conseguimos ter o nosso Conselho Municipal da Juventude, que tem lei aprovada em 2017, é um conselho que tem todos os segmentos juvenis do município, de todos os meios. E esse conselho, junto com os vereadores da época, pensava em um dia para comemorar a juventude juinense. Nós temos o Dia Nacional da Juventude, que é sempre o último final de semana de outubro, nós temos o Dia Internacional da Juventude e nós também temos agora o Dia Municipal da Juventude. Não é apenas mais um dia no calendário, não é um feriado, mas trata-se de um dia para a gente falar de políticas públicas para a juventude. Que é justamente pensar, o que a juventude precisa na educação, na saúde? Como que a gente pode trazer esses jovens para uma vida saudável, para que sejam adultos saudáveis no futuro? Porque a gente sabe que a gente constrói agora o futuro que a gente quer da cidade, né? E se a gente quer cada vez mais direitos garantidos, a gente tem que pensar no jovem, na criança de agora. E como que está acontecendo as comemorações desse ano? Visto que nós estamos em pandemia, então não podemos aglomerar. Então, a gente ficou assim, né? Desde o ano passado, que era o nosso primeiro dia municipal da juventude, nós tínhamos feito uma programação para fazer um grande festival da juventude, uma semana nas escolas, tratando sobre os direitos fundamentais da juventude. Porém, pandemia veio, a gente está lutando muito para que todo mundo use máscara, se cuide, principalmente os jovens, que sempre são aquela faixa etária que mais está aglomerada por causa das festas e tudo mais. Então, a gente pede que as pessoas se cuidem. Então, tratando disso, nosso evento vai ser totalmente online, com alguns posts de algumas leis de criação, algumas coisas de direitos da juventude. Para além disso, nós conseguimos alguns descontos em algumas empresas da cidade, que nós vamos estar divulgando no nosso Instagram, com Juvijuína, que estarão doando para a gente. Desconto nas casas de estabelecimento de bebidas, que pode ser refrigerante, alguma coisa nesse sentido. Alguns lanches, a gente conseguiu alguns descontos também, sorteio de açaís. Então, assim, fiquem atentos às nossas redes sociais, que vocês vão ver que algumas empresas estão dando 10%, 20% de desconto em alguns produtos. Então, é uma forma da gente presentear a juventude nesse dia especial. Além disso, nós estamos trabalhando com os jovens das escolas estaduais, a questão dos grêmios estudantis. A política, ela acontece em vários âmbitos da sociedade. E quando a gente fala de política, é muito diferente de politicagem. É pensar o bem comum e como a gente atua nisso. E, nesse sentido, as escolas estão organizando seus grêmios estudantis. Então, a gente pede que as crianças, os jovens e adolescentes, procurem os professores e perguntem como que a gente pode atuar no Grêmio Estudantil dentro da escola. E, Patrícia, você como presidente do Conjuvo, qual mensagem você deixa para todos os jovens aqui de Juína, visto que é uma faixa etária, a gente sofre com tantos anseios, tantas incertezas, e ainda mais agora nessa pandemia? Eu diria, gente, calma, respira, porque acho que a gente é muito afobado ainda, né? A gente quer que tudo se resolva logo, quer que tudo se... tem uma solução rápida. Mas a vida real, ela não é assim, gente. A gente tem que ter calma, a gente tem que respirar, fique em casa, não se aglomere. A gente ama os nossos pais, a gente ama os nossos avós, a gente ama os nossos amigos. Quem ama, cuida, quem ama, se preserva, cuida dessas pessoas. Quando a gente deixa de ir para o rolê junto com os amigos, a gente dá uma prova de amor. A gente fala tanto, a gente quer uma prova de amor nesse mundo. Uma prova de amor hoje em dia é ficar em casa. Vamos salvar o mundo, gente. Está fácil salvar o mundo. É ficar de pijama em casa, praticamente. Quem tem que sair para trabalhar, que é importante tirar o sustento para casa, use máscara, álcool em gel, lave bem as mãos, se preserve. Se você tiver qualquer sintoma de gripe, avise, comunique e fique em casa. Mais do que nunca, a gente precisa ser responsável. A gente precisa espalhar amor. A gente espalha amor ficando em casa, se cuidando e preservando a vida das pessoas. Quem tem que trabalhar, trabalhe com consciência, use a máscara, use o álcool em gel e se preserve, gente. É importante salvar vidas. A vida é tão rara hoje em dia, então é importante que a gente salve elas cada vez mais.